Música Olá amores, tudo bom? Hoje trago pra vocês, finalmente, depois de muito lutar, depois de muito penar a minha coleção completinha de pincéis da Playboy, da linha Tech Studio e vou mostrar todos eles pra vocês, tá bom? Então, querem ver um pouquinho, conhecer um pouquinho desses pincéis, então vem comigo Então, gente, ao todo são 12 pincéis São 6 pincéis de face e 6 pincéis menores, os outros 6 menores que são de olhos, boca e corretivo, outras partes também pra fazer a maquiagem Então eu vou começar mostrando pra vocês aqui os pincéis de face Todos eles são sintéticos, nenhum tem cerdas naturais Vou já pegar o primeiro aqui pra mostrar pra vocês, que é o pincel de pó Pincel de pó facial, vem nessa embaladinha, estão todas fechadas ainda Todas fechadinhas, não usei nada ainda, tava esperando só conseguir comprar todas pra mostrar pra vocês aqui a coleção completa E o pincel, gente, ele é bem fofão, bem macio Nossa, esse de pó aqui é maravilhoso, muito gostoso E esse é o tamanho dele e o acabamento, ele tem o acabamento dourado E o cabinho é emborrachado nessa cor roxa, gente, dessa forma aqui Tá vendo? Emborrachadinho, bem macio, bem gostoso E esse é o de pó Todas as numerações, as referências e os tipos de cada um desses pincéis Eu vou deixar aqui no box de informações E também vai ter post lá no blog Vou deixar o link do post aqui também pra vocês, tá bom? Então vamos ao próximo pincel Eu já vou deixar todas aqui, ó Todas aqui No meu porta-pincel que eu comprei novo Que eu mostrei pra vocês também lá no Insta Tá bom? E o próximo É o pincel de blush Aqui, ó Vem nessa embalagenzinha Tá vendo? Ele é mais achatadinho Tá vendo, ó E é ótimo pra fazer um contorninho, hein Ó, olha Eu não sei também se ele é achatadinho Porque ele ficou esse tempo todo no plastiquinho, né E ele ficou achatado desse jeito Mas creio que ele seja assim um pouco achatado mesmo, né Você consegue passar o blush nesse sentido E fazer o contorno nesse sentido Tá vendo? Ó, acabamentozinho Aqui é o logo da Playboy E esse aqui é o pincel Super macio também Tão macio quanto o de pó Ele é meio... tem esse design curvadinho O próximo pincel é o Dual Fiber Tá vendo? Essa embalagenzinha aqui Tá vendo? Ele tem as cerdas bem fininhas As cerdas de cima As branquinhas bem fininhas É um pouco diferente das cerdas desses aqui Esse aqui é bem mais macio Bem mais fofo Esse aqui é um pouquinho mais firme E menos denso, né? É um pincel assim mais softzinho Mais fininho É bom pra aplicar coisas com base mineral Tipo pó mineral, uma base mineral Bó É... o bronzer mineral Blush mineral Eu tenho preferência de aplicar com esse tipo de pincel aqui Já tem um da Macrylan ali também Que até esse aqui, o meu da Macrylan Tá vendo? Eu até já usei ele pra aplicar um pozinho E a diferença de tamanho Tá vendo? É bem grandinho Ele é meio mini, né? Comparado com o da Macrylan Aluguinho, normal O tamanhozinho dele O próximo pincel É o de base facial chato Que é esse aqui Até o preço dele tá aqui Tá 19,99 Tá vendo? É esse pincel aqui Esse aqui, gente Eu acho que ele é bom pra fazer um contorno Com... Com tipo base corretivo, né? Um contorno com produto... Com produto cremoso Eu acho que ele ajuda também Aplicar base assim Eu confesso que eu nunca apliquei base Eu acho que com um pincel assim tão chatinho Tão curtinho Eu gosto dos mais... Tipo, do kabuki mesmo Mais cheinho Eu acho que espalha mais rápido Esse aqui Eu acho que talvez demore um pouco mais Mas o acabamento é impecável As cerdas super firmes São bem firmes Até por serem curtas, né? Elas tornam-se... Bem firmes Eu vou aproximar pra vocês verem Tá vendo? Tá vendo? O próximo é o pincel de base Com um língua de gato Que a gente já tá acostumado Por aí Vendo esse tamanho aqui Também ele é bem... Bem língua de gato mesmo Bem achatadinho Pela finurinha dele Por último De pincéis pra face, né? Esse aqui De aplicar iluminador Pincel iluminador Tá vendo? É um pincel de blush Sendo que um pouquinho mais fininho Esse pincel aqui Desse tamanho Cerdas super macias Tão macias Quanto o de pó Mesmo estilo Tá vendo? Tem um tamanhozinho Bom pra aplicar o... O iluminadorzinho aqui Nessa região, né? Agora os pincéis de olhos, boca e corretivo Vou mostrar pra vocês Que também são seis pincéis De olhos, de sombra São três pincéis Então vou começar a mostrar pra vocês Esse aqui é o primeiro Pincel de sombra Esse pincelzinho aqui Tá vendo, gente? Bem durinho Bem firme Esse aqui eu creio que seja Pra depositar a sombra Aqui na pálpebra móvel Creio que ele seja pra isso Eu não costumo usar pincel assim Tão chatinho Tão linguinha E tão durinho Pra aplicar a sombra não Eu gosto dos mais fofinhos Mais um de sombra Só que esse aqui é de esfumar Ele é um pouquinho mais gordinho É um mini pincel iluminador Bem mini, assim De tamanho Tá vendo aqui, ó E o último de sombra Que é esse aqui Que é um pouquinho menor Do que o primeiro Que eu mostrei pra vocês Também é um estilo chato Assim, um pincelzinho chato Esse aqui, tá vendo? Ele é bem pequititinho Bem pequititinho mesmo É bem pequenininho Bem fininho E creio que seja Pra aplicar a sombra aqui embaixo Também serve Pra fazer um acabamento mais fininho Tá vendo? De delineado Alguma coisa assim Ele é bom pra fazer Alguns acabamentozinhos mesmo Coisa que você requer Uma linha mais fina Até mesmo aqui O acabamento Abaixo da sobrancelha Até mesmo Eu acho que Pra espalhar Fazer aqui As sobrancelhas também Ele serve Veio também esse aqui Que é o de corretivo Tá vendo? É um pincel até que Bem curtinho pra corretivo Eu tinha outros pensamentos Com relação a pincéis de corretivo Eu sempre achei Que fosse uma versão Do língua de gato Só que menorzinha Mais fininha Mais estreitinha E esse aqui É tipo um pincel De espumar Gordinho Assim Larguinho Tá vendo? É esse pincelzinho aqui Ele é bem fofinho É bem macinho Mas é mais fininho Tá vendo? E aplicar corretivo Com isso aqui É questão de depositar Mesmo o produto Talvez fique Fique ok Parece interessante Vou aproximar aqui E mostrar pra vocês Veio esse aqui Que é o pincel labial Aqui veio escrito Pincel de corretivo Mas ele é o labial Eu já vi outras embalagens E tava escrito lá Pincel labial O meu que veio escrito Errado mesmo Mas esse aqui é o pincel labial Que é um pincel pequenininho Também chanfrado Isso que eu achei Engraçado Ele é chanfrado Os pincéis labiais Costumam ser arredondados Pelo menos a maioria Que eu conheço Ou até uns Que eu tenho aqui mesmo Esse aqui não Esse aqui é chanfradinho Então eu usaria Esse aqui pra sobrancelha Tranquilamente Que ele é bem firme Mas pra boca Eu acho que também dá Tá vendo? Esse pincelzinho aqui Vou aproximar pra vocês Tá vendo? Exhanfradinho Fininho E por último O pincel que foi mais cobiçado Que eu corri mais atrás Que eu não achava em lugar nenhum Em loja física Nenhuma loja Todas as lojas Outras lojas Que eu consegui comprar Os outros pincéis que foram lojas diferentes Nenhuma tinha esse pincel de delineado Então procurando pela internet Eu achei no site Eu vou deixar o link aqui No box de informações também E lá tinha o danado Do pincel de delineado Então eu comprei junto com outras coisas Também pra fazer frete Pra não ficar um frete muito caro E vou mostrar depois Esse vídeo de comprinhas pra vocês Acumuladas Eu tô com muita coisa aqui Nessa penteadeira Gente, vocês não tem noção De compras acumuladas Que eu tenho que fazer resenha Pra vocês Mostrar pra vocês o que eu comprei Eu só tô acumulando E não tô gravando vídeo Isso tá uma coisa meio chata Digamos assim, né Então foi esse pincel aqui Confesso que quando eu vi Esse pincel na mão Falei Gente, isso é pincel de delineado Mas delineado de quê? Com essa grossura toda De pincel, né Porque quando você pensa Em pincel de delineado Você pensa em um pincel fininho Né De precisão Pra fazer um delineado gatinho Ou pra delinear a boca Delinear qualquer coisa Né E veio esse pincel aqui Tá vendo? Esse tamanzinho normal E a ponta dele, gente Ele é redondo Eu vou aproximar aqui pra vocês Tá vendo? Ele é redondo Formato meio cilíndrico E com essa ponta Chanfrada aqui mesmo Me parece Até pelo que a Rafa falou Que a Rafa também tem essa coleção Que esse pincel aqui Sirva pra fazer algum contorno Algum delineado Alguma coisa assim De partes Mais De partes menores Tipo nariz Vou mostrar aqui pra vocês Tipo de nariz, ó Tá vendo? Fazer tipo um Aqui o O sombrinho do nariz Né Eu acho que é só, gente Eu não consigo ver Nenhum outro tipo de serventia Pra esse tipo de pincel Eu vou até pesquisar E Conforme for Eu coloco mais informações Lá na postagem do blog Que vai ter também E foi o último pincel Da saga Dos pincéis Da Playboy Que eu tô, gente Comprando esses pincéis Desde novembro Desde novembro Dezembro Agora eu vou contar pra vocês Como que eu comprei Né Quem começou comprando esses pincéis Foi a Rafa E eu me apaixonei, né Eu sou meio que louquinha Dos pincéis Tem alguns aqui Até já me perguntaram Em outro vídeo Você é maquiadora? Você tem tanto pincel? Eu falei Não, não sou maquiadora Profissional Eu sou maquiadora De mim mesmo, né De parte Eu me maquiei Ela viu Eu gostei Coisa e tal Falei Ah, vou procurar esses pincéis Aí Fui até um amigão Daqui de Bom Sucesso Aqui da Zona Norte do Rio E achei Lá eu achei uns quatro Cinco pincéis Se eu não me engano Achei o de pó Achei o Dual Fiber Achei os dois de sombra Acho que achei O... O... Achei uns outros aqui Acho que o... O... É, acho que foram Três de olhos que eu achei E dois de face Foram cinco pincéis Aí conforme isso Eu fui entrando em várias lojas Não consegui achar Não consegui achar E a Rafa Ela sempre vai muito em Madureira Ou no Calçadão de Campo Grande E em Madureira A gente conseguiu Ela conseguiu achar Mais uns três ou quatro Então aí totalizou uns nove Ainda faltavam três Aí em Campo Grande Ela achou dois E por último Eu não conseguia Ela não conseguiu achar O de... O de... O chanfrado Ela comprou pela internet também No outro site Que ela comprou até mais Né? Ela tem uns repetidos E eu consegui Nesse site que eu falei pra vocês Comprei Finalizei Graças a Deus Chegou semana passada Essa comprinha E tô aqui hoje Pra mostrar pra vocês Todos os pincéis Preço, gente Eu vou pesquisar mais ou menos A faixa Dos que eu não tenho preço aqui Se vocês tiverem qualquer dúvida Com relação a esses pincéis A algumas coisas da Playboy Que eu já mostrei aqui pra vocês Só deixar aqui nos comentários Se tiverem sugestão de vídeo Se quiserem alguma Algo que eu faça Alguma make com eles Usando eles também Podem deixar os comentários aqui Na... Aqui no vídeo Que eu vou fazer o possível Pra aprontar isso pra vocês Tá bom? Então foi isso De novo Espero que tenham gostado Beijocas E até o próximo vídeo